Tutum, tchá, tchá, tutum, tchá, tchá Lutando um ano todo pra viver e ser feliz Lançamos pano louco lá com a X série Paris Na cara o Bic deixou os menopalos Minha diretriz é vencer a porra do jogo Nós estávamos um ano, baixou de F8 Senta só uma loca visionária Que já cumpriram a pena Hoje o Bojôs tenta e deixa a família bem Mãe, tô essa casa porque eu contei só de cem Vem, lacramos camarote, só cola aliado Desce os combos de siraque Que eu vou passar o conado E no dia seguinte, ressaca do caralho E no Pau Baixada é só bandido milionário E no Pau Baixada é o que foi o milionário Hoje os Betim tá aí, do cavalão da Yamaha De lacoste, nitragem e pradão Gente tá quebrada As amantes não confiam Ligando pelos bandidos Hoje é dia de baile e eu não quero cobrir Hoje é dia de baile e eu não quero cobrir E no Pau Baixada é o que foi E no Pau Baixada é o que foi Pau Baixada é o que foi